Então, histologicamente, pessoal, a glândula sebácea, que é o que vocês têm que saber para se achar na lâmina, o livro traz, o Ross traz ela como um aspecto de caixo de uva. Isso aqui, vocês estão vendo, racimo de uva, é caixo de uva. Como se ela parecesse um caixo de uva. É claro que vocês vão falar para mim que não tem nada a ver com o caixo de uva isso aqui, que eu vou mostrar agora. Quer dizer, isso aqui não tem nada a ver com o caixo de uva. Mas, claro, se numa prova cai perguntando, é ela. Assim como aquele receptor, o corpúsculo de Meisner, parecia uma colmeia de abelha. Então, é como se ele parecesse um caixo de uvas. Por mais que seja meio ridículo, mas na imagem vocês vão ver que é muito fácil de achar ela. Quer ver? Vamos ver várias imagens de pele fina aqui, que eu vou mostrando para vocês elas. Olha só essa foto aqui. Se a glândula sebácea secreta o sebo, tem relação com o pelo encravado, com o cabelo, por exemplo, quando vocês localizarem um folículo piloso, que é essa estrutura aqui, esse buracão que vocês estão vendo aqui, e aqui outro, certo? Podem olhar pertinho dele, que geralmente vai ter aquela imagem do caixo de uvas. Ou seja, uma glândula sebácea. Então, tem muita chance de sempre perto de um folículo piloso, vocês encontrarem glândulas sebáceas. Olha o tanto aqui. Fica muito fácil agora de se localizar. Quer ver outra? Olha nessa outra imagem aqui. Isso aqui que vocês estão vendo são glândulas sebáceas. E se é glândula sebácea, é pele fina. Estão entendendo? Sem ver a epidermis, sem ver aqueles extratos, pela estrutura dos anexos. Vocês conseguem. É tudo glândula sebácea. Vamos ver se aparece. Olha essa outra imagem aqui. Essa daqui. Certo? Achei um folículo piloso, grandão, é fácil de ver. Olha quem está aqui, do ladinho dele. Olha o tanto. Glândulas sebáceas. Então, fica muito fácil de localizar elas. Vocês estão acompanhando aí, né? Deixa eu ver se tem outras aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho mais. Elas vão ir aparecendo. Olha só, essa imagem do ross. Tá? De novo, achei um folículo. Olha quem está aqui. Isso aqui é tudo glândula sebácea. Tá? Tudo glândula sebácea. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não. Fechou. Então, fica muito fácil de entender elas na imagem. Eu acho que é uma imagem específica. Não tem como confundir com outra coisa. Ela só pode ser a glândula sebácea. O que mais que vocês têm que saber dela? De grande importância. Vamos dizer assim. Tá? Olha aqui nessa foto. Ó. Aqui uma. Tá? Bem aqui outra. É só ir procurando com carinho que vocês encontram. Tá bom? Agora, outra coisa muito importante. Agora, é a parte mais importante que eu tenho pra falar pra vocês sobre essa glândula sebácea. Sobre o mecanismo de secreção dela. Tá? Como que ela põe pra fora esse produto. Certo? E eu já comentei com vocês. Comentei por cima algumas vezes. Sobre mecanismos de secreção. Que tinham mecanismo. Merócrina. A glândula poderia ser merócrina. Apócrina. E holócrina. Não sei se vocês lembram disso. Lembram ou não? Glândulas merócrinas, apócrinas e holócrinas. Lembra assim? Sério mesmo? Eu não. Beleza. Tá? Sim, eu lembro o que era. Nós temos alguns tipos de secreção. Deixa eu pegar uma parte em branco aqui pra eu poder desenhar pra vocês. Peraí. Vou pegar uma parte que tem um pedaço branco. Vou fazer uma célula aqui rapidão. Algumas células que participam do processo de... Tá. Aqui nossa célula. Núcleo citoplasma é bonitinho. Temos basicamente três grandes tipos de secreção. Tá? Onde essa célula aqui vai produzir, vai fazer, vai fabricar algum produto. E vai pôr pra fora esse produto. Certo? Quero mandar pra fora. É o objetivo dela. Tá? E como que ela faz isso? Através de três formas. A primeira forma se chama secreção merócrina. Merócrina. Vamos escrever aqui. Merócrina. Vou pegar aqui. Mer... Meu Deus. Merócrina. Como é uma secreção merócrina? Desculpa o meu desenho, tá, pessoal? Meu desenho vai ser meio feio, mas vocês vão entender. Essa célula produz algo e ela secreta esse produto. Põe esse produto pra fora. Sem perder nada da célula. A célula mantém o mesmo formato. A célula fica do mesmo jeito. Então, eu sempre falei assim, que a secreção merócrina, o M de merócrina, é o M que a célula mantém o mesmo formatinho, tá? Ela fica do mesmo jeito. Então, ela expulsou o produto e ela manteve o mesmo formato, tá? Então, essa é a secreção merócrina, tá bom? Não se esqueçam disso. E um exemplo da glândula merócrina é a glândula sudorípara, que a gente vai falar já já dela, tá? Então, o tipo de secreção da glândula sudorípara, merócrina, por exemplo, tá? Perfeito. Outro tipo de secreção. Temos a secreção apócrina. E o que que vai mudar na secreção apócrina? Nós temos, de novo, uma célula, tá? Fazer o núcleo dela. Faz de conta que isso aqui é uma célula, tá, gente? Tô desenhando com o mouse, tá? E essas... Oi? Essas células aí, uma delas é aquelas que é a kamikaze, que ela secreta e depois meio que se mata. Isso, isso. Apócrina. Isso, a gente vai chegar nela também. A gente vai chegar nela também. Tem uma que vai se matar, inclusive, tá? Então, a secreção apócrina, ela vai secretar o seu produto, certo? Também. Só que vocês viram que no meu desenho, ó, eu arranquei um pedacinho da célula, certo? Então, junto com o produto dela, vai um pedaço do citoplasma da célula, tá? Então, apócrina é a que libera um pedaço. Então, esse P de hipócrina, P de pedaço, tá? E também, se vocês lembrarem que a célula tem uma região apical, que é a parte de cima, fica fácil de lembrar. Então, apical, apócrina, é a que perde um pedaço, tá? Então, apócrina, ela perde um pedaço. Só lembrar do pezinho aqui, tá? E um exemplo da secreção apócrina, isso é pergunta de prova, pessoal, é a graça do leite, a glândula mamária. A gordura do leite é liberada por secreção apócrina, tá? Como vocês estão vendo aqui, tá? Apócrina é a graça do leite. Merócrina, o suor, tá? E, por último, temos uma secreção, onde a célula, vou fazer o núcleo dela aqui, bonitinho, certo? Só que essa célula aqui, ela é louca. Por que que ela é louca? Porque, pra liberar o seu produto, ela se matou, tá? Então, essa célula aqui é a que ele estava comentando, que, inclusive, se chama secreção do tipo holócrina, tá? Então, eu sempre falei assim, a célula louca, a holoco, holócrina, é a que a célula se mata pra liberar o seu produto, tá? E o que que vocês acham que acontece com uma espinha no corpo de vocês? Por exemplo, aí fica fácil de lembrar, ó, a espinha, quando vocês têm, a espinha estoura, né? Explode essa espinha. Então, o exemplo de secreção holócrina é a glândula sebácea. Então, eu fiz toda essa volta pra vocês pra falar que a secreção da glândula sebácea é do tipo holócrina. É a que a glândula explode pra liberar o seu produto. Claro que vocês não vão falar explode, né? Mas é que a célula se mata para liberar o produto, tá? Então, essa é a secreção holócrina. A célula é louca, tá? É só falar holoco, holócrina, tá bom? Então, são exemplos de tipo de secreção. Merócrina mantém o produto, mantém a célula, desculpa, certo? Com o mesmo formatinho. Exemplo, suor, glândula sudorípa. Apócrina, eu perco um pedaço dessa célula, tá? Exemplo, a graça do leite. Holócrina, célula é louca, ela explodiu pra liberar o produto. Exemplo, glândula sebácea. Então, sobre a glândula sebácea, ficou fácil pra vocês. Aquela lá fica do ladinho do pelo, tem o formatinho do caixa de uva, a secreção é do tipo holócrina, certo? Tem aquela relação com as hormonas sexuais, com a aparição da espinha, fica localizada na pele fina, tá? Então, é isso que a gente tem que saber. E, principalmente, que o tipo de secreção dela é holócrina, tá? Holócrina. Olha aqui, ó, o desenho dela. Glândula sebácea. É bem único o desenho dela, bem diferente. Glândulas sudoríparas. Vamos falar agora do suor, tá? Então, de novo, pra que vocês acham que serve o suor no nosso corpo? Falem aí, qual a função do suor? Qualquer coisa que vocês acham que serve o suor. Refrigeração, troca de temperatura? Fechou. Então, basicamente, o suor serve pra regular nossa temperatura. Então, tá muito quente, eu começo a suar mais. Isso, é pra dar uma esfriada, pra emagrecer também, né? É, sim, você perde líquido. É uma das formas da gente perder líquido também, pessoal. Perdemos líquido na urina, nas fezes, respirando, a gente perde líquido e suando também, tá? Pra emagrecer também. Tanto é que aqueles lutadores, quando eles têm que baixar de peso, eles treinam com casaco e tal, justamente pra suar, pra perder peso, tá? Mas a função do suor é basicamente termorreguladora também, tá? E o que que acontece aqui, pessoal? Nós temos dois tipos de glândulas sudoríparas. E esse é o detalhe, tá? Temos glândulas sudoríparas écrinas, que eu vou falar delas agora. E temos glândulas sudoríparas apócrinas. São dois tipos. Temos as écrinas e as apócrinas. Tá? Qual que é a diferença? Pra que que serve? E etc. As glândulas sudoríparas écrinas, elas estão por todo o nosso corpo, tá? É suor, tem essa relação aí de temperatura corporal. Dependendo da função ou da situação, a região dela vai predominar. Como assim? Se vocês estiverem fazendo uma atividade física, ou seja, se a função dela for mais térmica, vocês vão suar mais na cabeça de vocês, na testa, por todo o corpo, porque a função é de esfriar o corpo. Então, uma função mais térmica. Só que ela também tem uma relação com o emocional. Por exemplo, quando vocês vão fazer uma prova final, vocês estão muito preocupados, estão com um pouquinho de medo, você começa a suar frio. Você não tá com calor. Tá um puto ar-condicionado torando e você tá suando, tua mão ó, suando, encharcadas. Coloca a mão no bolso, fica secando assim. Então, é por um componente emocional. Então, as glândulas sudoríparas que estão na palma da mão, que estão na planta do pé, por exemplo, elas têm uma relação mais emocional do que térmica. Nas axilas também. Então, vocês podem suar, até mesmo estando em um ambiente frio, por um componente emocional. E o restante é devido ao calor mesmo. Na cabeça, na testa, e por aí vai. Sai o correio. O que mais que eu tenho que saber? Mecanismo de secreção. E como eu já tinha falado pra vocês agora, Agorainha, agorainha eu tinha falado, quando eu desenhei. O exemplo típico do mecanismo de secreção do tico, merócrina, como vocês estão vendo aqui, é a glândula sudorípara, écrina. Então, o que isso quer dizer? O que era o merócrina? O merócrina era aquela. Eu liberei o produto e eu mantive o mesmo formato. Então, aqui nessa situação, eu liberei o quê? O suor. E eu fiquei do mesmo jeito. Ela não perdeu nenhum pedacinho da célula, nem nada. Ela fica do mesmo jeito. Em relação às células, bem rapidinho. Temos células claras, que é quem libera o componente aquoso do suor. Tem bastante glucógeno e libera o líquido mesmo do suor. E as células escuras, elas têm uma secreção um pouco mais proteinácea do suor. Na verdade, sai tudo misturado. Mas só para falar dessas duas células. E temos as células mioepiteliais, que eu já comentei com vocês várias vezes, que tem a função de contração. Então, a mioepiteliais aperta e o suor é expulsado. Então, ela ajuda a expulsar o suor. Aqui também tem uma outra curiosidade. Sobre o epitélio. O epitélio estratificado, que vocês já estudaram durante um ano, basicamente ele é plano estratificado, quando ele aparece. E, em algumas exceções, ele é um epitélio cúbico estratificado. E aqui é um exemplo clássico de epitélio cúbico estratificado. Nas glândulas sudoríparas. Que é um epitélio biestratificado. Um em cima do outro, assim. Como vocês estão vendo ali na foto. Então, para pegar certinho. Sudorípara, écrina. Secreta, o suor. Estão por todo o corpo. Por mais que tenha uma abundância maior na pele grossa. Componente térmico e emocional. Mecanismo de secreção. Merócrina. Mantém o formatinho. E as células claras, oscuras e mioepiteriais. Na imagem, pessoal. Vocês vão ver ela como uma glândula pequenininha. A luz bem fechadinha. Quer ver? Vamos achar elas aqui. Elas já vão aparecer. Se achar a pele grossa, é mais fácil ainda. Porque elas estão em uma quantidade maior na pele grossa. Isso aqui é tudo pele fina, pele grossa. Pele grossa. Aqui. Como que eu sei que isso aqui é pele grossa? Não tem folículo piloso. Não tem glândula sebácea. E olha quem está bem aqui. Está vendo esses condutos pequenininhos aqui? Fechadinhos ali. Isso aqui são glândulas sudoríparas. É para suor. É o que sai dali. Tá? Da pele grossa. Provavelmente uma palma da mão. Estão entendendo? Então, eu vou buscar pele grossa para achar ela. Por mais que ela também exista na pele fina. Não se esqueçam. Olha só como que é diferente. Ela é pequena. A luzinha dela é mais fechada. Olha a sebácea. A do cacho de uva. É muito diferente. Tá? Sudorípara écrina. Tem que pôr sudorípara écrina. Não se esqueçam. Tá? Porque a outra é diferente. Tá? Vamos ver aqui a outra agora. Cadê? 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 Sudoríparas écrinas. E a secreção dela do tipo merócrina. Fechou. E a última glândula sudorípara que temos é a sudorípara apócrina. Tá? Então, é diferente a sudorípara. Écrina de sudorípara apócrina. A primeira coisa que eu já vou falar para vocês. Olha só. Olha o nome da glândula. Glândula sudorípara apócrina. Qual é o mecanismo de secreção dela? O que vocês acham? Pelo nome apócrina. É isso. Claro. Pelo nome. O mecanismo de secreção é apócrino também. Aí que está o problema. Não é. Tá? É uma desgraça. A nossa vida é uma desgraça. Sempre tem uma surpresa dessa. Tá? Mas eu estou aqui para facilitar a vida para vocês. Por mais que ela tenha um nome sudorípara apócrina, a secreção dela, gente, é do tipo, ó, merócrina também. E aí a Gabi fala assim, meu, mas para que que inventam uma coisa dessa? Esses caras são retardados. Não. Porque antigamente, quando eles descobriram essa glândula aqui, pelo formato dela, que eu já vou mostrar para vocês, e pelo tipo de suor que ela secreta, eles definiram que a secreção dela era apócrina. Ou seja, aquela que perde um pedaço da célula. Só que quando eles implementaram o estudo com o microscópio eletrônico, eles descobriram que ela não perdia nada. Que ela mantinha o mesmo formato. Então a secreção dela é merócrina. Porque ela mantém o mesmo formato. Só que aí a cagada já estava feita, né? O nome dela já era apócrina. Já tinha nomeado ela assim. E aí ela acabou ficando como sudorípara apócrina. No nome. Mas o mecanismo de secreção é merócrino. Vamos lá. O que que muda dessa glândula sudorípara apócrina para écrina? O seguinte. O local. Como assim o local? Associem essa glândula sudorípara aqui, gente. Com um suor. Não vou falar fedido, tá? É fedido. Um suor com um cheiro mais peculiar. Vamos dizer assim. Um cheiro mais forte. Então essa glândula sudorípara apócrina. Ela está localizada em regiões que tem um cheiro um pouco mais forte no nosso corpo. Por exemplo, nas axilas. Então nas axilas nós temos glândulas sudoríparas apócrinas. Por exemplo, na região perianal também. Na região perianal tem glândulas sudoríparas apócrinas. Na região de genitales externos. Lembra que a écrina não estava no genital externo? Só que a apócrina está no genital externo. Que tem um cheiro um pouco mais forte. No peson, né? No peson da mulher, da glândula mamária. Na areola também. Então são glândulas sudoríparas apócrinas. Não vou falar que é do suor fedido, tá? Não é. Na verdade não é o suor que é fedido aqui. Na verdade é que esses são locais de degradação bacteriana. Então esse líquido se mistura com o resto dessas bactérias. E manifesta com um cheiro um pouco mais forte. O do CC que a Gabriele está falando ali. Então por causa dessas glândulas aqui. Que é a do CC. A do cheiro um pouco mais forte. E o local são esses que eu falei para vocês. Pode estar localizado também dentro do ouvido. São as glândulas ceruminosas. E também aqui da pálpebra. Que é a glândula de mol. Das pestanas. Como vocês estão vendo. Outra coisa importante delas. É que elas têm, pessoal. Um componente relacionado com feromonas. Agora sim. Feromona. Pode falar muito dos animais, né? Tipo a cadelinha quando está no cio. Libera um cheiro para o macho. E aí ele fica louco. Mas a gente também é animal. Então essas glândulas sudoríparas apócrinas. Liberam feromonas. E as mulheres ao liberarem essas feromonas. Feromonas. Essas feromonas são sentidas pelos homens. E que desperta uma atração. Ou vice-versa. Sabe aquele menino que é feio para cacete? Tuas amigas acham ele horrível. E você bate o olho e fala assim. Nossa, cara. Mas eu acho ele tão bonitinho. Não sei o quê. Está aí a explicação. São feromonas. Que ele deve estar liberando. E que você está percebendo. É uma forma de perpetuação da espécie, inclusive. Que loucura. Continuando. Então falamos que é de um suor mais fedido. Desses locais mais específicos. Que a secreção dela é do tipo merócrina. Não se esqueça. Tá bom? Merócrina. O epitélio dela também biestratificado. Biestratificado. Tá? Beleza. E como ela se manifesta na imagem? Na imagem, gente. Ela tem uma luz mais aberta assim. A luz dela é mais dilatada. É grandona. Então. É algo que vocês vão bater o olho. Vocês vão também acertar. Porque ela é única. Quer ver? Vamos voltar lá. Olha só essa daqui. Imagem do Gênesis. Olha um pouco. Isso aqui é a luz. Quem tem a luz dilatada assim. É glândula sudorípara apócrina. Quem tem a luz fechadinha assim pequenininha. Glândula sudorípara é crina. Tá? Então é diferente. A luz é o que vai diferenciar pra vocês. E quem tem esse formatão aqui de caixa de uva. Glândula sebácea. Tá? Então não tem como. Tá? É a luz fechadinha é écrina. E a luz grandona apócrina. Tá? Essa imagem aqui também é muito boa. Essa daqui. Que é a do Ross. Pra vocês. Olha só. Essas são sudoríparas. Que eu tô apontando aqui em cima. São sudoríparas. São luz. É uma luz pequena. Fechada. E essa. Olha o tamanho. São apócrinas. Tá? Uma do lado da outra. Elas podem estar juntas mesmo. Só que o componente do suor é um pouco diferente. E o epitélio é bi-estratificado. É cúbico bi-estratificado. E aí amanhã às 17h a gente se fala. Desculpa o transtorno da internet. Acho que tá aguentando muito lá fora. Deve ter sido alguma coisa assim. Nos vemos amanhã. Muitas graças. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti